e eu tô aqui dentro de uma galeria de arte agora e o que me vem à cabeça quando eu entro numa galeria de arte assim atenção aos detalhes e aí eu pergunto pra você você atento aos detalhes na sua advocacia no seu negócio porque atenção nos detalhes é o que faz toda a diferença na sua vida se você for um cara atento a detalhes tudo na sua vida vai acontecer de forma diferente se você for atento aos detalhes o seu trabalho ele terá uma melhor qualidade se você for atento aos detalhes a sua advocacia ela vai ser colocada em outro patamar e por aí vai dar uma olhada no material aqui dá uma olhada como é que é que as pessoas aqui os artistas fazem com o material deles eu fico impressionado com os detalhes que a gente encontra nas obras de arte mas isso não é nada diferente do nosso negócio não é nada diferente daquilo que pode acontecer com o nosso negócio seja lá qual for o seu negócio mas se for a advocacia atenção nos detalhes com o seu trabalho atenção nos detalhes detalhes com a forma de atender o cliente uma forma de dar o atendimento dar um feedback ao cliente aos colaboradores ao seu time enfim detalhes detalhes e detalhes o detalhe vai ser responsável pelo seu sucesso os detalhes vão ser responsáveis pelo seu fracasso e se muitas vezes o seu sucesso ainda não aconteceu é porque talvez você também não esteja tão atento a detalhes como é necessário então fica aqui a minha dica para que você comece comece a prestar atenção em todos os detalhes a forma como você se porta no atendimento ao cliente a forma como você lida com o seu trabalho no dia a dia a forma como tudo acontece na sua vida para você Obrigado.